Dururu, a melar do rio, olha o filhamento, a luta da mel, a mulher do sapo, derrubar do rio. Vai, deixa ele dançar, vai. Deixa ele dançar aqui, ó. Ele dançando a frente, ó. Ele tá filmando. Salto na beira do rio, o sapo cantou a bolinha, pra luta da mel, a luta da mel, a luta da mel. A mulher do sapo, derrubar do rio, vai, fica lá. Vai, fica lá. Para, não chega a peço! Para o casamento. Agora tem outra. Espera aí que a mamãe vai gravar mais. Pra gente ver tudo, é? Fica aqui, ó. Fica atrás, Gabriel, que aí dá pra filmar três, dois. Do lado, Gabriel. Do lado, Gabriel. Tá. E é? É. Vai, virou. A luz da, ela vira. Vai, chata! Se eu fosse o peixinho. Não acertou? Não, chega pra lá. Não dá pra filmar, não. Não, chega pra lá, meu filho. Não dá pra filmar. Não, chega pra lá, meu filho. Não dá pra filmar. Fazer assim, Arthur, ó. Chega mais pra lá, Arthur. Senão não vai dar pra filmar você. Vai, vira. Vai, vira. Vai, vira. Não dá pra filmar. O que é o peixinho? Vê aqui nada Vou te dar a luz Vou te dar a luz Vou te dar a luz Virou, vou te dar a luz Vai cantar, vai Vai cantar, vai cantar, vai Sobre a mão Se eu posso teixir Me chover que me agarrar Vou te dar a luz E eu ganhei Tripla lá, tripla lá A galinha do caminhão Tripla lá, a galinha do caminhão Tripla lá, tripla lá A galinha do caminhão Tripla lá, tripla lá Tripla lá, tripla lá